Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON porque Eu consegui o inimigo explodido Ah, eu acho que ele saiu mano, vai tomar no cu Cara, esse é o geral Boa clã Meu Deus Ai Caralho Caralho Nossa Ia o rosto aqui vai tomar Takaf code Pode dar Ó tem um Ó GOO young A ea Com licença Mentira! arco o moleque cara vai correr ai oi 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 já vai jogar oi 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui, Shaltime? Eu vou dar um meh, 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 eu vou dar um meh Eu pego no boco, vai atrás do raucho É o cara aí e tal, o cara aí Eu acho que você corre de mim no boco, tem um mero novo vaca Caralho, os carinha todos tenta libertar Ah, libertaram todos os lados, cara, que tipo de... Nossa, animal, animal Eu sei nessa vida Tem mais um Fica atrasado, eu tô de pistola Ae, minha retrob, você tá preso Tá preso também aí, ó Vai, não Pate? Caiu! Para velho, para, mano Vem cá, bate comigo, vem cá, briga, 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 briga Para doente Ah, vocês são uns animais, para de passar na frente O cara foi outro menino, velho, não é para Foi o cara aí, Kika, não, Kika fez esse loucão aí Já me saiu de uma vez e saiu de novo Ixi, Kika Kika fez esse loucão aí Não Caralho Não vou tentar mais mais ajudar esses times lixo Pega ele, velho Não adianta fazer penal no burro Abaixa, abaixa Olha para cima no burro Olha o cara bugando aqui Abaixa Cadê o outro cara? Falta um só Sobe nele Fala Kika, o Silvan fica sério Fala daqui ó Kika, o Silvan é um viado Fala 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 Da Roupe, Doupe No cara que tá me defundando Da Roupe Essa é minha tweet Esse é meu Youtube Esse é meu Twitter E esse meu Facebook E aí